Boa tarde, declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo de Movimentos Trabalhadores Sem Terra, seu repropósito e seus financiadores. Daremos início agora à audiência pública com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados ao objeto de investigação da CPI. E convido o senhor Geraldo Melo Filho, ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, por cinco minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor Geraldo Melo Filho, eu queria primeiro comemorar o sucesso dessa CPI, principalmente depois que agora nós retomamos a maioria de oposição no colegiado dessa CPI. O governo comemorou cedo demais uma vitória de pirro, como eu tinha dito em plenário, uma maioria frágil, em que eles tentavam aprovar requerimento, falaram até em relatório alternativo, não só não aprovaram um relatório sequer, como o seu tal relatório alternativo sequer também vai ser apreciado, porque nós vamos aprovar o relatório do relator assim que ele lê-lo e colocá-lo à disposição do colegiado. Depois de mostrar o trabalho e as provas irrefutáveis para os líderes partidários e contar também com o apoio do deputado Pedro Lupion, da FPA, conseguimos retomar a maioria oposicionista dentro dessa comissão. Quero começar perguntando, doutor Geraldo, se o INCRA viu irregularidades, crimes ou qualquer tipo de ilegalidade dentro de acampamentos do MST, e quais seriam essas irregularidades, ilegalidades ou crimes? O que existe é processo de supervisão ocupacional. O trabalho normal do INCRA nesse tipo de ação é fazer um trabalho de supervisão ocupacional, de identificação das pessoas que estão lá dentro e da legalidade da situação dessas pessoas. O que existe sim dentro de assentamentos é, inclusive tem projeto de lei tramitando na casa que trata dessa questão da regularização, com uma quantidade significativa de ocupantes irregulares, isso tem, sem espaço legal para regularização. Esse é um problema que eu vi no Brasil inteiro. Você visita um assentamento e chega lá e descobre que 20% dos assentados estão irregulares e não tem como regularizar pelas exceções que estão colocadas no regramento para que você consiga regularizar. Então, encontramos sim essa situação, mais em algumas regiões, menos em outras, mas sim. E os acampamentos, na verdade, o acampamento é um... Você tem um grupo de pessoas ligado ao movimento que está fazendo pressão. Quando o acampamento se dá do lado de fora de um imóvel, não tenho nada a colocar. Quando é do lado de dentro de um imóvel, aí você tem uma série de irregularidades legais que precisam ser atacadas pelo órgão, como, por exemplo, bloquear aquele imóvel para efeito de reforma agrária, e se for área pública, idem, porque muita gente acha que esse bloqueio é apenas para a área privada, e não é privada ou pública. Diversos estudos científicos, inclusive um feito por consultores desta casa, mostram desmatamento em assentamentos na Amazônia Legal, e que o desmatamento proporcional na Amazônia Legal seria o maior dentro de assentamentos. O senhor tem notícia dessa informação? De fato, houve desmatamento ilegal dentro de assentamentos da Amazônia Legal? Eu vou correr o risco aqui de errar. Vocês, por favor, não me cobrem a data precisa disso daqui, que eu não vou lembrar. Eu não sei se é 2020 ou 2021, no Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido à época pelo vice-presidente e agora senador, general Mourão, foi demandado do INCRA que se fizesse um trabalho de cruzamento de informações territoriais, que é a função principal do INCRA, ou seja, de cruzar o mapa territorial com a parte ambiental, pegamos os dados de PRODES, do INPE, de tudo isso, e plotamos dentro da Amazônia e rodamos isso, se eu não me engano, para sete anos. Esse trabalho existe no INCRA. Voltamos no tempo, sete anos, para identificar onde havia, ao longo desse período, a concentração de fogo e de desmatamento. 25,7... Eu também posso errar o número, mas a natureza é essa. 25,7% ou 0,3%, é 25% de todo o desmatamento identificado na Amazônia neste período, ocorreu dentro de perímetro de assentamentos. Então, isso é um fato. Esse trabalho foi levantado, a partir disso se levantou quais eram as regiões. O município de Portel, que estava aqui na minha apresentação, não era por acaso, porque ele era uma das regiões focais em relação à incidência disso, e se coordenou uma série de ações com o órgão ambiental, com a Polícia Federal, em cima disso aí, a partir desse mapeamento. Perfeito. Bom, eu quero colocar aqui, os parlamentares que me antecederam falaram sobre o governo não dar dinheiro para assistência técnica, para produção. E é exatamente isso que a gente observou nos acampamentos e nos assentamentos do MST. Você teve relatos aqui, testemunhos, mostrando que esse MST, admitindo que muitas vezes o movimento invade terra sem o menor intuito de fazer qualquer produção, sem o menor intuito de promover reforma agrária, mas sim com o intuito de chantagear o proprietário, ou de chantagear o governo em troca de cargos. Então, o Partido dos Trabalhadores teve mais de uma década para conceder assistência técnica para assentados, não conceder os equipamentos para eles produzirem, para eles andarem com as próprias pernas, a evasão de assentamentos foi elevadíssima, e mais do que isso, você, deputado petista, ainda colocou aqui que nós vendemos a falsa ideia de que reforma agrária dá título de propriedade. Ora, o que é reforma agrária, então? É você deixar o resto da vida um assentado dependente do governo para ter direito à sua terra, para ter direito a plantar, para ter direito a subsistir, é você deixar um sujeito o resto da vida dele, refém do MST, para ele ser obrigado a votar em quem está no poder, a votar no partido político vinculado ao MST, a votar nas suas lideranças, nos seus candidatos, a deputado, a governadora, a presidente. Isso é reforma agrária? E não dá o poder para que o produtor tenha propriedade sobre a sua terra para produzir, para ser independente, para se emancipar dessa dependência e dessa situação, que é quase a situação de um refém que se faz por parte do MST e por parte de governos petistas em relação a esses assentados. Além disso, foi colocado aqui sobre governo do futuro presidiário. Eu achei esquisito o Partido dos Trabalhadores ter problema com o presidiário, porque nós temos o presidente da República, que é ex-presidiário, e o PT ganhou com ampla margem nas urnas colocadas em presídios. Então, o Partido dos Trabalhadores representa, inclusive, todos esses presidiários que votaram no PT, que votaram no presidente Lula, e me estranha eles tratarem isso de maneira pejorativa quando você tem, como já disse, ocupando o cargo de presidência da República, um ex-presidiário, e quando dentro dos presídios o PT foi o partido que mais recebeu votos. Quero fazer uma última pergunta, senhor Geraldo, em relação ao parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 8.629 de 93, que diz que aquele que for pego invadindo terras vai ser excluído do programa de reforma agrária. O ministro Paulo Teixeira veio aqui e disse que, por decisão judicial, o INCRA só poderia incluir pessoas nessa lista, no cadastro de invasores, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória. Você tem conhecimento dessa decisão? Não tenho conhecimento, não tenho conhecimento da decisão. Se ela existe, eu nunca fui informado dela. Eu sei que existe, inclusive, o sistema chama CTCA, que é o Sistema de Controle de Tensões e Conflitos Agrários. Ele prevê o lançamento dentro desse sistema do ponto georreferenciado do imóvel onde houve a invasão, e, em tese, também os dados para boletim de ocorrência, relação dos participantes, tudo isso está colocado lá. Não impediria, por exemplo, se é verdade que há uma decisão judicial nesse sentido, eu não estou dizendo que não há, não impediria que se lançassem os nomes dessas pessoas, mesmo que não desse efeito por causa da decisão judicial, em função da decisão judicial, se não desse efeito. Mas lançar os nomes é uma obrigação. Perfeito. Bom, lançar os nomes de quem invadiu terra para que essas pessoas não possam ser qualificadas para a reforma agrária é um dever do governo e você não tem conhecimento dessa decisão judicial, porque essa decisão não existe, senhor Geraldo. Eu fiz a pesquisa jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça e não há nenhuma decisão exigindo que haja trânsito em julgado para você cadastrar o invasor para ele deixar de receber terras. Então, mais uma mentira colocada aqui por um ministro do Partido dos Trabalhadores, que nós, sem dúvida nenhuma, vamos indiciar todos os responsáveis do MST e do PT por todos os crimes que nós investigamos na SCPI. Acho que a tentativa de sempre criminalizar o movimento e a outra, o objetivo é supervalorizar a titulação. É verdade, as pessoas querem ter o documento. O governo não disponibilizou recurso para assistência técnica, não disponibilizou recurso para moradia. Então, a titulação não é central da reforma agrária. Não é. E tentam passar isso para a sociedade. É uma mentira. É um fake. A reforma agrária precisa de dinheiro. Dinheiro para toda a cadeia, todo o processo. O INCRA, Geraldo, presidente ou ex-presidente, não tinha dinheiro para fazer lá vistoria nos lotes. Do que vale esse título definitivo se, quando o cara quiser, por exemplo, vender aquele lote, depois de 10 anos, se não foi feito o papel e a responsabilidade do poder público de fazer os investimentos necessários para consolidar aquele assentamento? Especificamente, foi colocada aqui a necessidade do apoio de crédito. A aplicação de crédito de 2019, crédito para assentados e reforma agrária, entre 2019 e 2022, somou R$ 765 milhões. Também foi colocado aqui que parou-se a habitação. Na verdade, a habitação voltou a ser executada através do INCRA e foram mais de 13 mil moradias feitas dentro de assentamentos. E quando eu falo o crédito R$ 765 milhões em quatro anos, se eu comparar com cinco anos anteriores, cinco anos anteriores, foi R$ 488 milhões. Então, praticamente, dobra o volume de crédito aplicado em relação aos exercícios anteriores. Então, não procede. Só um último ponto, é que quando se fala que a reforma agrária não prevê a titulação, também não é bem assim, porque o artigo 18 da Lei nº 8.629 diz que a distribuição de imóveis e reforma agrária facear por meios de título de domínio. Então, está previsto que exista uma titulação. Então, não é que... Não, não se fala em titulação. Fala, sim. É uma previsão legal. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.